Em qual vídeo de desafio Felipe se irritou com o duro por causa de um sininho? Sininho. Hum. Eu estava tocando sem parar. Todos. Todos. Opção A, adivinhe o país. Opção B, adivinhe o que eu disse. Opção C, o desafio da ioga. Da iguana? Yoga. Desafio da iguana. Oi, pessoal. O ano está acabando. A gente veio aqui mais uma vez para te alegrar e te divertir. E hoje é retrospectiva. Eu trago a língua também. Mas olha só, vai rolar um gamezinho, porque a gente vai ter que adivinhar de quem que o Rafinha está falando no vídeo. Ou seja, pegar a coisa da memória, quem tem uma memória boa. É isso aí. E você também pode jogar com a gente, porque você vai falar, hum, eu assisti esse vídeo. Eu sei que o Bruno ganhou esse vídeo. É isso aí. Eu sei que o Bruno foi especial nesse vídeo. Então já deixe seu like e bora começar essa retrospectiva. Eu fiz um óculos escuro, ó. Que pedido. Quem foi o vencedor da batalha de ritmos do Karna Neto? Era aquela estrutura que cada um dançava e ela ia baixar. Você sabe, em casa, tu me deixa aqui embaixo. E tu me deixa que a gente vai ver se tu foi bom. Opção A, Bruna. Opção B, Bruno. Opção C, Feliz. E agora a gente vai descobrir se o Matheus assistiu o canal ou não. Não, no caso, você vai descobrir se eu tenho memória boa ou não. Porque uma coisa não anula a outra. Ou será que sim? Eu vou chutar... Aqueles que já falam que vai chutar, porque eu realmente não lembro. Vai, mate. Já botou? Vai, já. Um, dois, três e... Bruna. Produção, rebaixa a Bruna. A Bruna não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai sim. E agora? Só tirou a coroa. Só ficou esmagando a coroinha. Caraca, tem exatamente a altura dela. Exatamente a altura dela. Olha aqui. Vencedora, Bruna Gomes. A salve de pau pra Bruna. Não é possível. É claro, mate. Ritmo... Ah, Matheus. Eu botei C, Felipe. Eu lembro que eu paguei a prenda e tive que dançar naquele bagulho lá. Ó, mate, tu acha que o Felipe ia ganhar um vídeo de ritmo de dança? Vai que ele tem uma malha molência que eu não sei. Olha a música da Copa. Vai que ele tem um talento... Ele sambou na música da Copa. Mas o sambar não é o único ritmo do mundo. Hum, entendi. Ele pode mandar bem mais o zumbar. Vamos, Racinha! Eu imaginei o Felipe dançando uma dança do ventre. Estou tranquilo, Bruna Gomes. Bruna e Felipe disputaram pra ver quem conseguia equilibrar no mapa o maior número de pontos. Bruna venceu o desafio com quantos pontos? Opção A, 10. Opção B, 11. Opção C, 12. A, 12. A, 12. Foi? Uhum. Foi! Quem será o campeão, mestre? Olha, isso. Ele equilibra muito fácil, cara. Não consigo! Vem comigo. We are the champions, my friend. Tu, tu, tu. Vamos, vamos, vamos. Eu tentei, gente. Aqui é óbvio, pô. Aqui eu sabia que tinha ido bem. Ah, esse foi difícil. Doeu o braço. Eu sabia que tinha ido bem. Ah, gente, esse foi muito mal. Eu fui muito ruim nesse. Passem uma filha. Um 10 desafio consiste em um toque com 10 lacunas que devem ser preenchidas e adivinhadas pelos participantes de acordo com o seu escolhido. A primeira edição do quadro teve como tema de palavras terminadas em pé, filmes da dívida e itens de escritório. Quem foi o vencedor dos primeiros 10 desafios? Pessoal, perdi, produção B, Bruno, Bruna, produção C, Bruno. Podemos ir? Foi. Felipe. Bruna. Quem é, Rafinha? Não tem resposta. Agenda. Ah, não! A Bruna ganhou, mano! Oh, você tá revoltado por quê? Porque tu no primeiro nem sabia palavra nenhuma com o El, com o Vel e agora tu é campeã do jogo, cara! Yeah! Caraca, mano! Eu lembro. É porque o Felipe manda bem das palavras, né? Agora uma coisa do desafio... Esse aí foi que eu fui muito bem nesse desafio. No escritório também acertaste vários, que eu lembro. Eu comecei perdendo e depois eu ganhei, Bruno. A vida é só uma. É um ciclo, né? Agora uma coisa que eu nunca vou esquecer do desafio é de quando as letras ficarem rodadas abaixo. Boa produção! É verdade. Próximo. Em qual desafio o Felipe se recuprou por causa de um sininho? Sininho. Todos. Todos. Opção A. Advinho o país. Opção B. Advinho o que eu disse. Desafio C. Desafio da iguana. Da iguana? Yoga. Desafio da iguana. Foi? A. Eu lembro muito bem esse canal de meu Deus. Mas eu não lembrava disso não. E você, lembrava? Olha que se tu não lembrou vai ter que voltar lá pra assistir, hein? É verdade. Próximo, Rafinha. Qual foi o primeiro vídeo que foi ao ar? Na nova sede da Neto Alegre. A. 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 A produção errou e ninguém acertou. Foi o Bruninho, né, que separou? Foi o Bruninho. Foi coisa do Bruninho, isso aí. O Bruninho derra tudo nessa vida. Era ou Tetris ou The Jake. Boa resposta! Então vamos de certa agora. Em qual vídeo houve a primeira participação de Clayson? Ou a desafio de desafio dos idiomas ou letra C, jogo da bolinha no usuário? Show. Pode? Vai. Já. Desafio. Vou falar uma frase inteira nessa língua. Uma frase muito romântica, inclusive. Alemão. Qual foi a palavra que você tinha falado? Bruno, ele é fluente alemão, então ele tá aqui e vai julgar agora. Só pra entender. Filiz. 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 Filiz é talvez. Cara, não fale. O Bruno fala alemão. Ah, mas aí também... Mas isso daí não era mal, não. Yes! Esse foi Mara também. A gente é muito poliglota, né, gente? Eu não lembro que ele aparecia ali com o quadro da Moana. É verdade. Da Moana? Não é Monalisa? Da Monalisa. Era porque... É irmão, né? Do humor. Tava no humor. Póximo, Rafinha. Quem venceu o primeiro desafio de casais do Canal 1? Opção A, Bruno e Mirella ou opção B, Felipe e Bruno? Isso eu lembro. É. Boa. Foi Felipe e Bruna. Foi Felipe e Bruna? Foi Felipe e Bruna. Era A, Bruna e... Felipe e Bruna, A. Felipe e Bruna era o B. O meu é bem vergonhoso. O que você botou? Mamô. Ganhou, Mamô! Ganhou, Mamô! Ganhou, Mamô! Por que você não lembrou? Toma! Ou seja, a gente perdeu, mas ganhou, amor. Se você não lembra, tá aí. Qual foi esse? Tu pensou Bruno e Mirella? Aham. Ah, não. Eu conheci Felipe e Bruna. Eu sabia disso. Eles nunca ganharam na gente. Uh! O desafio foi lançado para 2020? Vai ter voto em 2020. Vai ter que ter o terceiro. Eu tô amando essa retrospectiva. Terminou, Rafinha! Ah! Eu espero que vocês tenham gostado desse ano com a gente. Ano que vem tem muito mais. Sim. Aproveita agora esse time de ano, essas férias, por aí assistir todos os vídeos que você perdeu e reassistir os teus favoritos. Deixa teu like. Ano que vem, Canal Win estará de volta. Tem mais. A gente espera vocês com muito amor e carinho. Então, divirtam-se agora nessas férias. E você que não tá de férias, mas vai trabalhar também. Difícil, assistindo esse conteúdo que a gente fez o ano todo. Sim. Dessa galera incrível que se empenha tanto pra trazer um conteúdo pra vocês de felicidade e amor. Sim. Um beijo. E até ano que vem. Feliz ano novo. Tchau. Feliz amor. Até ano 2020. Com muita loucura e muita animação.